Berserker Mode, um mod de dificuldade feito para Resident Evil 4 Remake. Confira como tá sendo a minha experiência nesse episódio 22. Mas antes de começarmos, saca só essa historinha aqui. Chega aí, meu parceiro. Tem uma parada aqui pra você. Mas o que esse cara quer? Chega mais, chega mais, estranho. O que foi, meu consagrado? Fala aí. Ok, então eu irei falar. Tá vendo essas duas belezinhas aqui na mesa? É um PS5 Xbox Series X. E um deles pode ser seu por apenas um realzinho. Oh, que legal, massa. Mas o que é esse dinheiro aí no meio? Simples, estranho. Agora o guiador do sorteio também tem a opção de escolher quatro mil reais no Pix. Caso prefira, ao invés dos consoles. Pô, que legal, como participa. Para participar agora é só clicar no link na descrição, link fixado. Ou mirar a câmera do celular no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Aí com um realzinho você já pode estar participando desse sorteio. Rapaz, acho que vou tentar. Me vê um número. Me vê cem números. O quê? Essa que vai aparecer? É disso que eu estou falando. Pois quanto mais número você tiver, maior será a sua chance. Esperto demais, estranho. Tome aqui seus cem números. Qu-qu-quem é você? Ha, então é você que está envolvido no incidente de Raccoon City. Interessante. Como você sabe sobre mim? Eu sei tudo sobre você. Maldito. Calma aí, galera. Não se matem. Eu nem falei que ainda temos 2 mil reais em prêmios para os top 3 compradores, falei? Como assim 2 mil reais em prêmios? É simples. Os top 3 que comprarem mais números receberão 2 mil o top 1, receberá 1 mil, o 2 600 e o terceiro o 400. Ah, é? Ha, então me vê mais 500 números. Ha, sabe você não talei da consciência? Assim você acabará levando todos os prêmios. Tome aqui, estranho. Mas o que está acontecendo aqui? Ha, até mais. Que doideira foi essa, bicho? Me vê mais 10 números aí. Claro, estranho. Está na mão. E você aí, o que está esperando? Para participar, basta clicar agora no link na descrição ou no comentário fixado. E por apenas 1 real você pode levar um Playstation 5 ou um Xbox Series X. Ou se ainda preferir, 4 milão no Pix. Ha, ha. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Welcome anytime. Berserker Mode. Bora continuar a patrocínio de sorvetinho creme de leite da Silva. Sorvetinho napolitano. Show. E aí, vamos ver o nome. Agora hoje é guerra, hein? Hum, o que a guerra vai ter para nós, né, morada? Bora ver qual é que é nessa guerra. Não faço ideia o que tem aqui, cara. Pode ser que demore, né? Vamos esperar o Mike. O cara vai me acertar, já estou vendo. Ah, o que? Parece que não esperava. Deixa o Mike trabalhar, meu nobre. Ok. Ah, vai se lascar, seu merda. Mike, faz o bagulho aí, cara. Pera, o cara está com o escudo. Você viu? O cara estava subindo um escudo diferente. Mike, mano, para de querer falar comigo. Vai, trabalha. Vamos, bora. Oi. Sai daí, vai. Sai. Yes. Cadê? Mike, cadê os caras, velho? Sai, meu filho. Muito obrigado pela sua presença. Opa. Sai. Sai. Eita, caramba. Pera aí. Pera aí. Vai, vai, vai. Pega. O que the fuck? Pera, onde estão essas cobertas, velho? O que? Eu fiz o cara errar. Essa foi boa demais. Acabou a bala. Tá, desce. Oh. Magnético. Vai tomar no teu biroco. Nossa senhora, olha isso. Nossa, que delícia. Caraca, isso é muito bom. Ui. Maravilhoso. Nossa, Mike. Isso foi orgásmico. Meu amigo. Vocês têm que admitir. Muitos itens. Bom, podemos voltar no mercador custar o colete? Vamos lá, né? Que tal comprar o mimo pra você? Mercador, eu vou comprar um colete pra mim. É um mimo. O cara tá literalmente na guerra matando um monte de inimigo e ele tá se mimando comprando itens, né? O colete já foi de base coberto, meu nome. Oish, tá olhando pra mim por quê? Helicóptero. Tá fora? Helicóptero observador, mano? Eita. Trabalho então. Vai, Mike. Mike, mata esse cabo aqui, ó. Tá vendo? Esse cabo aqui, ó. Morreu. Esse aqui, Mike, ó. Se liga nele. Nossa, logo dois. Vamos ver se o Mike vai fazer alguma coisa. Será que ele faz? Ou será que ele foi pra lá e já era? Ah, o Mike é... O cabo... Ah, não. O que ele tá fazendo? Não, eles que se bateram. Nossa, Mike. Eu não, né? Tá, ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá fazendo. Vou ter que passar. Vamos, Mike. Confia, confia, confia. Eu vou morrer. Eu confiei no Mike, mas o Mike me abandonou, cara. Galera, o Mike me abandonou. O Mike me abandonou, cara. O Mike simplesmente decidiu me abandonar. Decidiu largar o amigo pra trás. Nossa, tinha muito hit aqui. Ia vacilar. Nossa, eu não perdi não. Martelo. O Mike, velho. O que você se abandonou, cara? Vai! Caraca, mano! O Mike foi embora! De novo! Nossa, você tá com fôlego, hein? Não tem o que fazer. Matar eles não... Eu não acredito que eu não dou tempo. Ai, ai. Vai zerar o jogo? Uma hora eu vou. Não sei quando. Pera, 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 pera. A pista tá todo destruído. O Mike ficou aqui matando as plaguinhas, velho. Fez ele matar os cabeças de boi. Parabéns, hein, Mike. Nossa, meus amigos. Ele tá de parabéns. Agora vai sumir. Agora sim... Deu merda. Ó, coberto, cara. Deixei de pegar. Droga! Sai do meio. Não, cara. Esse ataque não, seu desgraçado. Tão de plaga. Oxe, não chutou. O cara levou a facada e não levou nem dano, velho. Oxe, voltaram o geral, velho. Aí é garo. Vai querer atirar aí, meu nome? Vamos lá, bora. Vai fingir que nada tá acontecendo? Então toma. Seu merda. Eu posso lá liberar o... Ele logo, né, cara? Mas é duas granadas pesadas pra liberar. Ah, de novo, cara. Era pegar uns dois. Cacete. Parabéns, Julinho. Parabéns. Dá uma volta, assim, ó. Dá um... Dá um piripaque. Eu aperto ele pra um lado e ele vai pro outro. Parece um otário. Magnético. Dá um piripaque. Ô, muito obrigado, cabeça de boi. Matou o cara. Ah, eu vou levar um combo. Eu vou ser pungado pelo magnético. Outro anel. Eles se pediram em casamento, a lore. Mano, dá uma raiva que os inimigos têm colisão, tipo assim. Mano, você não fez isso. Você não fez isso. Você não fez isso também. Não, você também não fez, não. Você não é maluco? Você não é maluco de ter feito isso? Caraca, velho. Que saco. É brincadeira, né, mano? Isso é brincadeira, né? Não gasta Killer7? Gasto aí. Eu que tô jogando? Eu não errei, cara. Eu simplesmente... O Leon, ele tem isso, ó. Ó, tem hora que você vai pra um lado, ó. O Leon, ele faz uma coisa que não é certo, ó. Tá vendo? Isso daí, ó. Eu quero ir pro lado. Ele faz isso, ó. Esse... Tá vendo esse passinho pro lado? Isso me deixa... Não é rápido. Sendo que se eu só pegasse e fosse pro lado, vai ter hora que ele dá um... Me bananada. E eu não apertei pra ele dar bananada. Eu apertei no certo. Que merda, hein? Salvou nada, velho. Olha quem tá ali. Olha. Já achei. What the fuck? Ignorou, velho! Ah! Vai se lascar, sua merda! Vai. Lasca-se. Sai daqui. Mano. Top... Topson! Não, não. É de boa. Ah, mano. Pelo novos deus, é logo. Aqui é o lugar bobo pra camperar. Eu só tenho que... Cara, esses caras aqui, ó. Não tem o que fazer. Tem que camperar aqui mesmo. Não tem o que fazer. Hai. Ha, 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 ha. Caiu. Ah, vamo. Ah, vamo. Ah. Ah. a droga não meu Deus mano o fogo quase me lascou cara a droga morreu ainda? um bondito arqueiro não tem vez, tá ligado né carrega rápido caramba meu Deus, olha o tanto de item aqui no chão o cara não acaba, mesmo assim o cara se pegou fogo ali meu amigo do céu os zilis ah mano pelo amor de Deus, né o cara ainda me acertou, velho, não é possível de novo esses anéis oh caramba o cara tá tão fo... o cara caiu aonde? não começa não, meu Deus o cara pegou fogo morto o cara é um saco o cara é um saco eita oxe, 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 oxe o cara tá na corrida usem bolt, velho caramba que mira boa, hein meu Deus ih, se lascou ah, esse cara aqui esquece eu já tô saco cheio desses caras você pega o fogo aí, meu filho pega o fogo mesmo, viu fica aí isso droga, ele não ficou mano, o que é isso, velho os caras tão numa correria doida para para oh meu Deus arqueiro parece ser mais fácil de atrodoar, né mano meu Deus meu Deus não acredito, o cara me acertou mesmo vai morra, meu nome mas tá estressadinho eu tô nada de boa tome vamos lá nossa, olha isso acabou droga, tem um cara lá embaixo oxe tá vivo ainda, meu filho tá, mas o que você sabe fazer você não tá me mostrando cabeça de boi watch nossa 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 mais sensacional, hein que delícia eu matei o cara acabei de boa sem querer, eu acho papei a kill nossa nossa só caiu o corpinho do cara e lá se foi portão abriu então não exatamente abriu, né você explodiu ele mas não é que o portão abriu nossa nossa cara, na moral vou voltar pro vou dar um checkpoint agora, cara que? não dá pra eu voltar ah, dá pra eu voltar dá pra eu voltar dá aquele checkpoint, né, cara desculpa aí, galera desculpa aí ah, a cara tá atrás de mim? bom não, essas aqui vieram atrás eu não aguentei, né tava dois na reta não teve jeito lá vamos nós uma coisa uma coisa muito legal, galera que dá pra fazer é o seguinte nossa tá vindo galera, hein nossa sem faca, hein seu merda do cacete ataca aí, vai ataca aí vai aí, meu filho nossa, arrisquei, hein mano, não acredito seu merda para de correr, cara aaaaa os ganados estão muito agressivos, cara que isso ai, ai deixa eu carregar os itens aqui vai tá difícil de chutar, né não chuta mais, velho simplesmente não aí tô sem faca não tô sem faca não é porque eu não consegui dar parry simplesmente não dá mais pra chutar os caras não tordoam mais, cara droga eu não queria entrar o suficiente pro cara você começar a atirar mas eu plaga? não a gente só saiu da máquina oh meu deus do céu mano olha isso meu deus, velho o cara eu nem vi o cara ele acertou de aaaaa ele caiu, hein o cara não nasceu plaga não é possível nossa, cara eu nem sabia o que vai vir fazer umas balas cadê esse povo? tô esperando ativar a alavanca pra vir uma enxurrada de ganado vamos lá vai, Leon caraca caraca caramba um só quem foi que jogou, hein? quem foi que jogou essa merda? desgraça toma tem alguém mais vivo? não tem tô ouvindo não pega essa arma desgraça nada não Ah, vai nessa claca também? Vai! Com licença, senhor. Pare de cheirar o saco. Isso tá frenético. Bom, por hora é isso daquela rapanza dos ídolos. Agora a última leva. Muito obrigado, Senna. Pode pular. Vamos juntos. Nossa, cadê de boi? Caiu feião. Arqueiro. Fica bem aqui. O cara vai querer pegar a arma. Tô esperto com você, meu filho. Tem mais plaga andando por aí. Estou ouvindo o barulho dela. Nossa, tem mais plaga também. Não sei, está aí. Tome. Caraca, mano. Um tanto de anel de âmbar que a gente conseguiu. Quatro. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos embora. Fala, Nicolas. Salve. Tudo carregado. Para ter cutscenezinha e noviçadores. Ah, não acredito, velho. É daqui, cara. Opa. Meu amigo. What? Dois vermelhinhos. Sincroniza, vai. Sincroniza as cabeças. Uma hora que sincronizou. Meu Deus, que saco Eita, tá com vida, hein, meu filho Cara, ele tá com muita vida Droga de novo Outra, caramba Ai, um negócio diferente, veludo azul, não Não valeu a pena, nossa, cara, não valeu a pena Nossa, eu gastei muita bala pra dois veludo azul, velho Fumaça do helicóptero Tadinho do Mike Eu colocaria um verdugo aqui, só pra rir Se eu abrisse aqui Não, colocaram ninguém Kenan Sadler Onde é que fica o Adam Sandler aqui? O Adam Reset? Não Tem um que é virado pra cá, não é? Só que lá embaixo Ali, ó Um canto bem específico Que merda, hein Opa, olha isso aqui Ih, cara, o outro tá lá longe Isso resolve Como o cara tem uma precisão dessa com pistola, mano? Me diz aí Se não faz, eu vou te sentir Mas o quê? Mano, aqui tá fora de... Tá vendo? Tá fora de ordem essa parte Ele fala mais o quê antes de ver o bagulho se mexer Tá errado aqui Eles não consertaram Ele fala mais o quê antes? Essa parte da guerra foi pica, cara Isso é louco Mas é basicamente isso, cara Já acabamos mais 40 minutos Então, acho que esse terceiro episódio tá ótimo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera A próxima... A próxima vai ser o final A próxima vai ser o final Finaleira mesmo Vai pegar aquela parte final Certo, ele acabou Finalizar Eu sei que não vai ser longo Só que... Esse daqui já tá um tempo bom 40 minutos Então eu vou editando Vai ficar umas meia hora Senão vai ficar uma hora de vídeo Fechou? Então eu já vou editar a primeira parte de amanhã agora E depois, daqui uns dias Nós terminamos essa série Beleza, meu bruxo? Realmente Realmente eu vou ter que ir